Quando o alarme dispara no cliente em Viosat, na mesma hora, o evento aparece na nossa base de monitoramento, logo após o tático é deslocado até o cliente. Se for confirmado, porque houve algum sinistro, já imediatamente comunicamos à polícia. Monitoramos sua residência 24 horas, nosso atendimento é personalizado, visamos oferecer a qualidade nos atendimentos e nos produtos também e transparência nas relações comerciais. Esperamos você aqui na Viosat Monitoramento.